E aí gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje teremos gameplay com a skin do Koa, do Professor E assim gente, a princípio eu não ligava pra essa skin, mas agora que eu tenho ela eu gostei muito, tá? Eu gostei mesmo do design dela, eu achei muito interessante, eu gostei da máscara cobrindo todo o rosto Uma das mãos dele tá sem luva e é tipo assim uma garra, não sei se vocês conseguem ver ali Entendeu? Então tipo, é muito da hora, eu achei muito legal essa skin mesmo Ela tá simples, mas ela tá bem feita, gostei ali do cilindro de oxigênio e tudo Eu achei muito da hora, muito da hora mesmo E resolvi jogar com boneco, né? Pra trazer entretenimento pra vocês Inclusive, nessas partidas eu tô em cal com a Tachi e o Antamem tá jogando com a gente Então peço pra vocês deixarem muitos likes nesse vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal Se ainda não for inscrito E é isso aí, agora bora pras partidas Tá atrás da check Ela é bem legal, ela é bem legal Olha só essa esquina Olhando assim Ai, sai Tá louca Hora dessa Nesse sol de 4 horas Ui, tá por aqui Tá contigo ou tá? Tá comigo Eu tive que sair da minha máquina por causa da Little Demon que queria ficar incorporada em mim A doença Poxa, eu tirei da J-Hard Da J-Hard conta a Gloricunha toda Oh, que primódio desse negócio dela de coisar a estrelha Porque ela errou o estrelha É, e ela pode reposicionar Ai, eu errei, peraí, eu posso faltar ali Reposicionar ele E ela achou a única pessoa que tem side do time A não ser que ilumineva os wanted for software Ah, mas o wanted for software Ah, agora ele tá tendo visto A demon disse que vai A obsessora É Acho que ela vai dar ali Caramba, até que tá gostando Assistindo o professor Sério, é bem bizarro A máscara assim De gás assim Ai, eu gostei E o g... Eu só o papel Porque ela errava o cois O que ela fez? Ela voltou da codificar? Ela tá voltando Pra máquina dela Eu quero tentar jogar Uma casquinha pra ti Ah, tá aqui Padia Respeita o papo, imagagabunda Ah não, eu vou te alcançar Meu Deus Eu achei que ele tivesse corrido reto Eu ia voltar pro negócio Eu vi que ela errou o blink Ela ia brincar Ela errou o botão que saiu Não sei se foi não O Farsoft já tá decodificando Deixa eu ver a Liron Tá com ele Tão se curando Aqui ela não chegou Pelo menos eles estão se curando Não sei se ela vai querer vir aqui Eu não cheguei nem a encostar em máquina Vê se ainda tá com ele Afinal eu tô vendo ela nem aqui Não, se curou um ali Tão perto deles É, eu tô com eles Tá procurando eles Ai gente, isso daí vai ser o ó Mas enfim Enquanto ela tá procurando Eu decodifico Tá na metade aqui Ela tá Nossa, ela levou Ela perdeu muito tempo Procurando eles Ah, mas não foi tempo suficiente Já que essa filha da puta Tá encarcada no cara Cara, ali na vez Mas usa papel Ela podia ter A mesma coisa que ela fez comigo Ela podia ter salvo E uma alegria Tá podre Eu devo perceber que ela é podre Quando ela quer ficar incorporada Nos outros Vai atrás dela Ou ela tá vindo pra cá Atrás de mim Vai atrás dela E o Juan tá indo pra máquina Do portão da fábrica Encostava no container Tá, eu tô vendo ali Eu vou tentar salvar Só que eu vou salvar Depois da meia Se for o caso Tá, 22% Agora que ele começou Ele tá levando ela pra lá Pra poder campar Merda, caralho Que merda Ela terminou a máquina dela ali Terminou Terminou Ele só tem que ficar atento Nisso aqui Ela não tá jogando espelho Ele tá 61% Vai decodificar o Criatura maligna Ela tá entrando em alguém Só que ele caiu lá Ah, menina Essa menina É um imbecil, caralho Como é que ela dá TP no cara Nem papel Nem papel usou Ela deu o TP Ele tinha acabado de cair Aí ela fechou a pala De na cara dele Ela não sabe jogar Porque dá pra cancelar o TP Bem em cima da hora Mas dá pra perceber Que ela não sabe jogar Ela é imbecil Deve ser servo, talvez Tá muito imbecil, hein, Blorek Eu tô que pariu Oi O ano tá abrindo a baú É, então Tem muito que se... Nossa, largou Nossa, deu uma travada Que ela transportou aqui Pra bater Agora essa lira Uma completa imbecil Ela jogando folha Só por Deus, cara A dungeon é aqui Se ela tivesse... Meu carto não foi muito grande também Mas se ela tivesse talvez esperado Um pouquinho Dava pra ter terminado A máquina Talvez adiantado Nossa, meia de cima do ele Ele não, mano Ai, derrubou Vamos ver se ela vai colocar Vai colocar ali na cadeira Eu não sei se ela sabe Que eu vejo Que a dungeon é aqui Só que assim É for sócia, né Demora uma eternidade a morrer É De qualquer forma Tem casquinha em quantos segundos? Já tenho Só que o problema não é a casquinha O problema é que ela tem espelho Se ela tiver espelho Não faz diferença Mas como ela tá acampando fortemente lá Eu posso ficar aqui Não sei se ela tá vindo aqui Acho que tá Ah, ele morreu Ela sabe que eu tô aqui Não, não, não abre Se pode Nossa, às 45 do segundo tempo Tudo é bom Ah, tem algum lugar aqui Na frente basicamente da cúpula Vou jogar um babado aqui Qualquer babado Eu não sei onde é que ele tá Se a minha tela ele tá quebrando E é sobre isso Esse jogo é bom Esse jogo é ótimo E tem gente que fala moral Só tem ele agora Só tem ele Só lá é dele O meu tá com três Esse é o Little Nightmarezinho Tu voltou? Deu mensagem aqui Ainda é Tá com a Little Ele roubou a Little Nossa, chuta Tu conseguiu voltar? Consegui Tu voltou com o Call of Fire Mas eu vou lá tomar aqui Tu consegue salvar? Acho que sim Mas eu vou ter que salvar a B Ou não O cara tá aqui perto Foi no priso Não tô indo Ah, vou salvar de boa Voltou Ele tá voltando Não tem site, cara Eu não tenho site, cara Eu sabia que você ia fazer isso Tá com as previsões Cara fiz Deus Não tem site 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 Não seüram Não os спасarem Não é que a disponibilidade É só Hispods Por que quebraria o portal? Eu stupro Foi Ele tá me vendo esse game Ele tá vindo aqui Só que eu vou ir lá tentar salvar Nossa, cara, também tem um best kill, velho Doente ele já desceu Um best kill pra caralho Vai, menina Boa Eu tô tentando tancar ela Eu travei ele Ele passou, ele passou Ele passou Eu travei ele, é legal Aquilo é passar o fogo do copro da shot Bom, agora não tem mais o que eu posso fazer Eu não vou ficar andando atrás dela, não Gente, é muito engraçado quando a gente consegue travar o Hunter É hilário, cara É muito engraçado ele tentando, ele imerso tentando passar a lula Ele começou a chupar pra ver se eu saia de lá Só que quando ele me chupou, ele movimentou o meu corpo Aí eu não tenho muita dificuldade Não pra segurar Ele tava de blind, né É A dândia não tá na parede de higiene Nossa, ele tá me vendo Tá, a máquina aqui tá bem boa Ele tá contigo Já que ele não tá Não Tá horrível Me diz, você pode dar o pop direto Vai, né Pode dar o pop, ele pegou a mão no cantante Então bora Alguns fingem que vão pro lado Outros fingem que vão pra nossa barada ponta aqui Eu vou tentar ir por aqui por trás A gente tá indo pra cheque Ih, ele tá bugado Ih, ele tá bugado mesmo Ele tá dando uma espuxada Ele tá vindo aqui, o Hopper Ele vai me derrubar Filho da puta Eu não sei como esse gente não pegou no negócio Ih, ele não vai sair do lugar Eu vou tentar levantar Porque ele vai atrás dele Não, vou me pegar Ih, tá, acho que é melhor tu voltar Porque ele vai atrás do Lando Ele tá indo Ele tá indo Ele foi, foi Nossa, mas era pra eu ter pego aquela casquinha, cara Ele tava super em cima de mim Ele te viu? Não Ele tá voltando Ah, não Eu não Eu não Eu não Só vai, só vai abrir o portão Deixa que eu tentei lá Porque Tu tá Sim, live Olha, ele caiu bem aqui Ele tá indo em direção ao portão Ele me juntou Tá Eu vou tentar ir com ela pra outro lado Meu filho passou direto Meu filho passou Eu joguei uma caixinha na entrada do hospital Eu não vi um ainda É Não, ele voltou, ele voltou, ele voltou, ele voltou Por que que ele voltou, eu não sei Eu tomei, eu tomei Eu tomei Eu tomei